Foi na PR-180, sentido Campo Erê. O acidente envolveu essa saveiro com placas de alto Pequiri e a carreta com placas de Pinhalzinho, Santa Catarina. O motorista do carro, Valmir Pedro Mariano, 48 anos, ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos bombeiros após um longo trabalho de desencarceramento. Em seguida, ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos moderados por agentes do SAMU. O choque foi em uma curva em que acontecem constantes acidentes. O trânsito ficou lento nos dois sentidos, já que a pista é estreita e não possui acostamento. Com este, a Polícia Rodoviária Estadual contabilizou 40 acidentes no mês de junho, 63 feridos e 12 mortes nos locais. Já os números dos primeiros seis meses de 2022 são 188 acidentes, 263 feridos, e 48 mortes na região de abrangência da 6ª Companhia de Polícia Rodoviária Estadual.